Música Aloha amigos, quem fala aqui é o Raid Nós estamos em mais vídeos, nós estamos aqui no canal Madrugatina Jogatina da Madrugada com o nosso primeiro vídeo De 2020 2020 Isso aí, estamos de volta com o nosso canal Madrugatina Eu não tive vídeo especial de Natal Porque eu sou ateu e eu não comemoro o nascimento de Jesus Desculpa, tá? Não comemoro essa data Aliás, eu acho um saco o dezembro, um inferno, tá ligado? E eu não comemorei nada, não fiz vídeo especial porque eu não quis E é isso aí E estou aqui de volta, cara, Madrugatina Mais um ano, primeiro vídeo de 2020 Está uma confusão, ninguém sabe se é uma nova década ou não é Eu acho legal que seja uma nova década Eu estou começando agora, para mim é uma nova década Então 2020 é uma nova década Estou aí, década nova Se não for, estou errado Foda-se Eu não sou responsável por essa informação, entendeu? Então se você é da turma de 2020, coloca aí a hashtag 2020 Dá uma década Foda-se também Não faz diferença na minha vida Porque isso não paga meus boletos E gente, eu estou com esse vídeo de 2020 agora, um vídeo novo Para essa nova cara de Madrugatina Não vai ter nova cara Eu falo nova cara de Madrugatina, não vai ter nova cara Vai ter a mesma merda de sempre Eu vou jogar videogame e gravar e postar para vocês E eu quero falar sobre 2019 cara Porque 2019 foi um ano muito doido porradininhas aqui Fiz muita coisa, muita coisa aconteceu E isso refletiu diretamente no meu canal cara Eu não lembro que vocês sabem Mas em 2018 eu fui diagnosticado com depressão Eu fiz até, olha só, fiz até um roteirinho de 2020 Então agora eu trabalho com roteiro O roteiro que eu fiz agora em 3 minutos Eu estou aqui, estou quase o Araújo já Estou quase o Araújo que você vê no roteiro aqui Tem 6 linhas de roteiro E cada linha é uma palavra Cada linha é uma palavra Eu fiz um roteiro Eu fui diagnosticado com depressão em 2018 E foi bem assustador para mim Porque eu só achava que eu era mal-humorado Eu achava que eu era um cara mal-humorado Eu achava que eu era preguiçoso Aliás, lembrei mais uma pauta aqui Para colocar no negócio aqui Vou colocar aqui rapidão aqui Lembrei uma nova pauta para falar Isso, pronto, aqui Eu achava que eu era mal-humorado Eu achava que eu era um cara preguiçoso Eu não tinha muita fé na parada Tipo, de depressão Eu acreditava em depressão Sabia que tinha pessoas que tinham Mas eu achava que depressão era só tristeza Era só tristeza Mas eu entrei em umas crises Mano, vocês viram o outro vídeo da depressão? O vídeo da depressão também é aqui Não, é nesse lado Desculpa, é esse lado É nesse lado aqui É nesse lado aqui Meu, eu fui diagnosticado com depressão A minha depressão era mais ou menos assim Eu tinha uma... Mano, eu não conseguia existir Eu não sentia alegria, necessidade Nem tristeza Eu não sentia nada E era uma depressão muito corrosiva Porque quando o cara tá triste, o cara tá triste O cara tá corre, o cara tá roxo Mas eu não sentia nada, cara Nada Nem felicidade, nem stress, nem tristeza Eu só queria não fazer... Eu só trabalhava Grava uma madrugatina e dormia E de vez em quando eu estava com a minha namorada Mas eu não tinha vontade de fazer nada, cara Nada, 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 nada Eu fui diagnosticado com depressão em 2018 E cara, em 2018 Foi em dezembro, aliás Que foi diagnosticado Então em 2018, em dezembro foi diagnosticado E em janeiro eu já comecei a fazer meu tratamento, né, cara Tipo, ir pra terapia com o meu terapeuta Grande Walter, um abraço, Walter Eu já falei pra você, meu Deus, que eu tenho um canal Então se você viu o meu canal Walter tem 70 anos, cara Vai ver canal de YouTube de videogame Walter, se você estiver vendo esse vídeo aí Muito obrigado, cara Tamo junto E eu passei por longas terapias com o Walter Sobre a depressão, cara E foi louco, cara, fazer terapia Foi muito louco, cara Porque você percebe que você está meio maluco É foda a depressão, cara Você descobre que você está meio fora de si Que você está meio retardado, mano E é muito louco quando você mesmo percebe E fala, caralho, mano Eu estou doido Eu estou literalmente doido Caralho Eu sei que é quem fala doido, que você está maluco Mas é a pessoa minha Eu posso tratar do jeito que eu quiser Eu não tenho que tratar com pisaniosas Que é a pisaniinha Eu falo, né Eu estava louco, cara E a minha depressão consistia no que, cara Eu não queria fazer nada Eu não tinha vontade de sair Eu não tinha vontade de jogar Eu só jogava pra madrugatina Porque, sei lá, cara Parecia um trabalho Eu jogava pra madrugatina Eu trabalhava, cara Eu namorava e tal Porque, sei lá Minha namorada sempre me arrastou Pros lugares pra fazer coisas E ela sempre me deu força Pra fazer as coisas assim, cara Se não fosse ela Eu não tinha saído nem metade Do que eu estar em 2018 Assim E, cara Eu fazia essas coisas Vai ficar ficando sem minha mãe aqui O dia inteiro Tentado no quarto Ninguém percebe isso em você, né Porque eu sou um cara zoeiro Entendeu Eu sou um cara brincalhão Eu faço piada pra caralho E as pessoas não percebiam Que eu tinha depressão Porque, mano, eu sou zoeiro Entendeu Mas na minha cabeça estava assim Pegado no anímico Quando o cara está estressado Está pensando muito Que aquela novezinha preta Um monte de pensamento era eu Só estresse Chegou a hora que eu não aguentei Pedi ajuda pra minha namorada E minha namorada Agendou um terapeuta pra mim, cara Eu comecei a ir frequentar Foi louco Foram seis anos Seis anos é foda Foram seis meses Indo pra terapia E foi bem denso, cara Bem denso mesmo, tá ligado Eu fui pra terapia Fui lá Fiquei na terapia Me tratando E eu descobri três coisas sobre mim, cara Primeiro que a minha Tem uma grande chance Da minha depressão Ela não ser por trauma, tá ligado Ela ser hereditária Porque A minha mãe tem depressão E o meu avô se matou, tá ligado Ele se matou Ele passou uma crise de estresse E ele acabou se matando Meu avô se suicidou, cara Então O meu terapeuta falou que tem uma chance De eu ter herdado esse bagulho Da depressão de família Só que ela nunca tinha atacado E em 2012, 2013 Eu sofri um trauma tão grande De estresse Que ela Ativou Ligou a chave da depressão, tá ligado E ela começou a me atacar Ansiedade Depressão Ansiedade Depressão Ansiedade Depressão Junto com o trabalho Também Estudo Sei lá, cara Eu me esforcei Não era madrugatina Era estudar Era trabalhar Não dormia Por causa da madrugatina E ditando Dormia muito pouco Eu dormia Mano Eu fiquei, sei lá Há quatro anos Dormindo cerca de quatro horas por noite Por causa da madrugatina O que não fez bem pra mim Eu também vou indicar pra vocês É um podcast do Jovem Nerd Sobre sono, cara Eu não sei se eu vou lembrar De qualquer análise que são Mas, cara Escuta o podcast Do Jovem Nerd Sobre sono Tudo aquilo de ruim Que aconteceu naquela parada Aconteceu comigo Tudo que ele indicou ali Que dá merda de não dormir Aconteceu comigo É Totalmente real E nesse tempo de terapia Eu descobri uma coisa, cara É que Minha defesa é hereditária É uma coisa que vem de família Tá ligado? Que eu tive E Eu tenho três problemas Eu sou um cara ansioso Eu tenho ansiedade Muita ansiedade Eu sou um cara Procrastinador Eu pego as coisas Que eu tento fazer E eu fico enrolando 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 Para depois Por exemplo Esse vlog Eu estou gravando esse vlog É meia noite, cara Tipo assim Era para eu estar dormindo agora Eu tive o dia inteiro Para fazer essa merda Desse vlog E eu deixei para o último momento Que é a meia noite Quando ele devia estar dormindo Beleza E quando eu não consigo Meus objetivos Eu me frustro, cara Eu me frustro muito fácil Tá ligado? Fico puto, puto, puto Então o que acontecia comigo? Eu tinha um monte de obrigação E eu ia procrastinando elas Quando elas acumulavam Eu ficava ansioso Ai meu Deus Eu tenho que resolver esses problemas E tentar resolver todos os problemas de uma vez Obviamente que eu era um idiota E não conseguia resolver todos os problemas de uma vez E isso me causava frustração Isso me dava ansiedade Estresse Tudo culpa minha, tá ligado? Tudo culpa minha E dos traumas que eu sofri também, né? Mas isso agravava muito Então a gente começou Uma terapia de organização pessoal minha, né? Para eu me organizar mais Organizar minhas tarefas Organizar meu dia a dia Minha vida E até meus compromissos, cara Compromissos pessoais, assim, né, cara? Tipo, pô Com a namorada Com a minha mãe, tá ligado? Com o meu dinheiro Puta que pariu, mano Eu sou muito desorganizado Eu sou muito procrastinador, tá ligado? Muito, 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 muito Isso me fudia pra caralho, velho Isso me deixava puto Porque o fato de eu ser procrastinador E deixar pra depois E que talvez eu consiga Eu só fazia merda Então isso me fudeu pra caralho Então é por isso que eu cheguei E fui fazer a minha terapia, mano A minha terapia fiz de boa Ele me ajudou na organização Só que, mano, mesmo assim Mesmo ele me ajudando muito na terapia Eu tinha altos e baixos, tá ligado? Eu tinha aquelas subidas e descidas De paciência E ele falou Mano, seguinte Você já falou que você Entendeu muito bem seu problema Que você já tá melhor Porque eu tava melhor pra caralho Tá ligado? Depois de terapia E, mano, eu vou te dar alta, tá ligado? Só que é o seguinte Você tem muitos altos e baixos Você não quer ir passar no psiquiatra? Pra ele te dar algum remédio e tal Blá, 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 blá Falei, mano Passa meio esse stress na minha cabeça Essa agonia Porque, mano O fato de você... Ó, cara Quando você tá com raiva Você tá com raiva Quando você tá triste Você tá triste Você sabe se organizar as palavras E eu não sentia nada, mano E não sentir nada Tipo um robô Me dava agonia, cara Agonia desgraçada, velho Eu fiquei, mano, o que que eu quero? Eu não sei o que eu quero Eu só sei que eu quero alguma coisa Que eu não tenho E eu não sei o que que é E eu ficava louco E eu fui pra terapia, cara E eu fui pra terapia E... Eu passei com outro doutor Com vários doutores Que era pra uma viagem Que lá Os doutores são rotativos pra caralho Nem lembro Um dos caras De dois no meio De troca essa bosta E um cara me deu, mano Um antidepressivo, tá ligado? Tipo 75mg de antidepressivo E ele falou assim Leandro Toma essa merda aqui Que em 15 dias vai fazer efeito Eu falei Claro que eu vou fazer efeito Claro que eu vou fazer efeito Eu vou tomar essa bosta De pila Tua vida inteira Tentando aqui Vou tomar essa bosta Pra ficar melhor Comecei a tomar pila Ah, antidepressivo Tomei 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 Cara Em 15 dias Minha cabeça fez assim Ó PUSH TCH Tá ligado no anime Quando eu passei aquele risco em branco TCHUM Foi isso que aconteceu comigo, cara Eu acordei um dia Tocou meu alarme Eu fiz assim na cama BRUSH Levantei Mexi minha roupa Liguei o computador Que eu sempre liguei o de manhã E mano Fui tomar meu café Mas eu tava muito animado, cara Animado pra caralho Eu tava Mano Esse meu estresse de depressão Me deixava cansado, cara Era tanta agonia cerebral Que eu acordava Como se tivesse trabalhado A noite inteira Tinha que ser Ai meu Deus do céu Mais um dia de vida Ai Chega logo fogo Aí não, mano Eu acordei tipo Uhul Caralho Tô de boa Tô feliz Yeah Tô suavão Liguei o computador aqui Tomava o café da manhã Pô, peguei o busão, cara Coloquei a musiquinha Tudo, tudo, tudo Eu falei Caralho O estresse de depressão Tá fazendo certo Cadê o amor? Cadê o estresse? Cadê o ódio do mundo? Cadê o ódio? Caralho, tá fazendo certo, mano E tipo, mano Eu acordei muito bem Pra caralho Pra caralho, velho E tipo assim 2019 Eu passei o ano inteiro Tomando estresse de depressivo Uma vez por dia Uma pilulazinha Cara, você que tem depressão Vou te falar Dá uma dica, cara Ai eu não quero Eu tenho medo De acabar nos remédios, cara Não te dá O antidepressivo Ele não te dá É Não tem uma Não vai te fazer mal, tá ligado? Você vai ter diarreia Você não vai vomitar Sim, se desvende Não acontece nada Você só fica feliz, cara É muito louco Porque tipo assim Eu pago 35 reais Um negócio Por mês 35 reais Puf 35 reais no mês não Porque ele dura É, até no mês, né Eu pago 35 reais no negócio Puf Aí eu vou lá Pega essa porcaria Tomo Mano, eu tomo café da manhã Tomo a pila Não tem gosto ruim Não dá dor de cabeça Não tem defeito nenhum Ah, efeito colateral Não tem defeito colateral, tá ligado? Tipo, e você, mano Fica suave, tá ligado? Uhul Da hora E eu fico feliz, mano Eu fico bem Tá ligado? E com o tratamento Da depressão, cara Eu comecei A fazer Outras coisas Eu jamais imaginei que eu faria De repente, mano Eu fiz a minha primeira viagem Cara, eu fiz a minha primeira viagem sozinho com minha namorada, cara Eu namorava com a River há 7 anos Amor E, mano, a gente nunca tinha viajado sozinho Porque eu tinha ansiedade de fazer uma viagem e não ter dinheiro pra pagar depois Eu tinha medo de viajar Gastando dinheiro na viagem e falta de comida aqui em casa Eu tinha medo de viajar e dar uma coisa ruim Eu tinha preguiça de viajar, cara Porque eu achava que ia ser um desgaste emocional muito gigante E puta que pariu Peguei minha namorada Viajamos pra... Oita pouco, mano, na praia Guarujá Na praia do Pernambuco Que lugar foda do caralho Foi foda pra caralho Aqui as fotos, ó Ou então não tem foto Não sei Foi muito louco Viajamos, tá ligado? Foi top demais A gente curtiu pra caralho E, mano, eu fiz a minha primeira viagem com a minha namorada Eu falei, cara Vamos assim, tá bem? E minha namorada, ela me conheceu exatamente quando eu tava começando a depressão Então ela já me conheceu deprimido, tá ligado? E a minha depressão não era tristeza A minha depressão era um mau humor fudido Então se eu vivia mal humorado, tá ligado? Então, mano, nem minha namorada, nem minha mãe Estavam me reconhecendo, cara Isso era foda Deixa eu ver se essa câmera tá gravando ainda Tá gravando sim Ih, mano, minha mãe me mandava me reconhecer Falei, mano, eu não tô te reconhecendo, velho Você tá muito animado Você tá muito mais calmo Você tá topando fazer coisas Melhor me fazer, mano Você tá topando coisas que eu sei que você jamais toparia fazer Velho Automaticamente, quando eu comecei a tratar minha depressão Olha que coisa foda, mano Tipo assim, eu sempre falo pra todo mundo Eu tinha gastrite, cara Uma gastrite fudida Uma dor de estômago fudida Que tipo assim, mano Eu sentia dor de barriga toda hora Todo momento Eu comia uma coisa, mano Eu já dava vontade de cagar a parada, tá ligado? Eu tinha medo de comer nos lugares Porque eu tava num lugar No centro comendo hot dog, mano 20 minutos depois Eu não sei se eu comecei a dor de barriga do caralho E eu tinha que achar um banheiro pra cagar aquele hot dog do caralho E, mano, a minha gastrite sumiu, mano A depressão Aquele certo da depressão tava me dando gastrite, velho E ela sumiu Ela sumiu Eu não tenho mais gastrite Não tenho mais dor de estômago Faz meses que eu não sinto uma dor de barriga Meses que eu não sinto uma dor de estômago Causado por estresse, tá ligado? Puta que pariu, velho E com esse tratamento de depressão eu comecei a fazer mais coisas, cara Mais coisas Eu comecei a... Esse vídeo vai ser longo, tá, galera? Então aguenta aí É, mano Eu comecei a fazer outras paradas Eu comecei a sair mais Me divertir Me passar Eu fui pra muita festa, mano Muita festa Eu fui pra eventos Eu fui na casa de amigos Meus amigos viram na minha casa Eu comecei a praticar Muay Thai, cara Puta que pariu Eu comecei a praticar Muay Thai Foi aqui na academia aqui perto Me inscrevi Com o Oro Tum Mestre Oro Tum Que é meu mestre Oi mestre Meu mestre que inclusive Que tá me cobrando pra eu ir pras aulas Porque eu comecei a praticar Muay Thai E mano E foi muito louco Porque Eu sempre quis praticar arte marcial Mas eu sempre achei Ah, eu não vou ser bom nisso Blá, blá, blá Não tenho tempo Eu tenho paciência Blá, 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 blá Eu sou muito velho pra começar E foda-se, cara Comecei a praticar Muay Thai E foi muito louco, cara Foi muito louco Eu adoro as aulas, tá ligado? Adorava as aulas Não tô praticando mais Adorava as aulas, fui, lutei Saí no suco com meus amigos Tomei muita pancada Eu mais apanhei do que bati Mas foda-se Foi muito louco, cara Muay Thai é uma arte marcial demais E eu quero voltar a praticar E fui demais O tempo que eu pratiquei Mas eu pratiquei Comprei minha louva Comprei minha faixa Pedi as técnicas Não peguei minha graduação ainda Queria muito ter pego minha graduação Mas eu não consegui Tá ligado? Eu não consegui fazer o teste Porque eu ainda não tava pronto Mas ainda quero voltar E pegar minha graduação Pelo menos O máximo de graduação que der Eu quero pegar Eu quero ficar A faixa maior em Muay Thai Que eu não sei o nome da faixa Quero ficar bom em Muay Thai Eu vou voltar ainda a praticar Mas me trombou esses dias O Oru Tom e o Stalber Oru Tom E pergunta quando eu voltar Eu falei que vou tentar voltar Mas devido a um fato que ocorreu Eu não posso praticar Muay Thai E o que aconteceu? Cara, aos 33 anos de idade Eu sofria Eu fiz a minha primeira operação Então em 2019 Eu vou fazer a minha primeira operação Eu tava com a hérnia no umbigo O que é hérnia? Que é a parede do seu estômago Tá ligado? Aqui é a parede do seu estômago Aqui tá o seu intestino Certo? De algum jeito a parede do seu estômago estourou E seu intestino começa a vazar Pra fora Tá ligado? Aquela corda do intestino Começa a vazar pra fora Você vai tipo se arrasar E tá saindo o seu intestino pra fora Eu ia estar porra E eu tava lá no Muay Thai Tomando soco na barriga Chute na barriga Fazendo abdominal Fazendo flexão E tudo isso força o abdômen E tava fudendo tudo Então o meu médico me proibiu De praticar o Muay Thai E eu fui fazer a minha operação Eu fiz a minha primeira operação De hérnia Hérnia é uma doce de velho da porra Tá ligado? Fui lá e fiz a minha operação E foi uma merda Foi uma merda Tipo assim Primeiro que você Antes da operação Você fica 12 horas em jejum 12 horas em comer Eu tava morrendo já Ai meu Deus Eu quero comida E ninguém me dava comida Quero beber água Não pode beber água Fudido cara Fudidão Fui lá Fiz a minha operação Cara E depois disso Eu fiquei 15 dias Numa cama Puta que merda Que merda 15 dias assim Quando eu sentava Minha barriga doia Quando eu deitava Minha barriga doia Então eu só dormia Vou dormir Foda assim Odeio essa merda E fiquei lá Operado Fiquei uma merda Aí tipo assim Por causa disso Eu não posso praticar mais o Muay Thai Não posso por enquanto É claro Então cara Eu fiz a operação Faz uns 4 meses Cara 4 meses Que eu fiz a operação E só agora Depois de uns 4 meses Que eu fiz a operação É que ele me liberou Pra correr Agora eu posso correr 15 minutos por dia Olha que merda Depois de quantos meses Porque Como a cicatrização A cicatrização por fora Já tá completa Tá ligado E a por dentro Ela demora um pouco mais Então mano Tem que tomar muito cuidado Senão eu posso perder a operação O bagulho abre de novo E eu me fodo E aí fodeu Eu tenho que fazer a segunda operação Porque já fiquei 15 dias Fora do emprego E tal E foi merda O pessoal do trabalho lá fora Eu falei E emprego cara Eu completei um ano No meu emprego novo Um emprego que eu tome Um emprego que eu queria muito Há muitos anos Esse emprego realmente É um emprego que eu queria muito Eu não vou falar o lugar Eu não vou falar o que que é Mas Não vem ao caso Não acho legal Mas é um emprego que eu gosto muito Cara Pra caralho Do meu emprego Eu adoro meu emprego Eu adoro meus colegas de trabalho Eu adoro o ambiente E eu nunca pensei Que ia me sentir assim Num trabalho E por essas e outras Eu tô me dedicando muito a ele Eu tô evitando atrasar Eu tô evitando faltar Eu tô estudando Pra aprender mais Sobre o meu trabalho E por causa disso Cara Eu tô dormindo mais Eu tô dormindo mais Porque a depressão Me provou que a falta de sono Piora ela A falta de sono Aumenta minha depressão E aumenta minha ansiedade Tá ligado Tá ligado E diminui E diminui a Ó A depressão A dormir Não dormi direito A zoa a minha depressão A zoa a minha ansiedade E quando eu ia pro mais Eu tava cansado Então Foi tudo isso Aí depois disso Cara E o meu trabalho É um trabalho Que exige muito a pensamento A gente fala muito com a galera Pensar Rassucinar Se você for com sono Você tá fudido Então cara Eu comecei a dormir mais E a partir do momento Que eu comecei a dormir mais Eu comecei a editar menos Eu comecei a editar menos Porque tipo assim Meia noite Isso aqui é uma exceção Tá ligado Meia noite e pouco Eu tô aqui falando com vocês Mas É Dormindo Mais eu tô editando menos Então eu produzi muito menos Pra madrugatina E Mesmo dormindo menos Cara Eu consegui postar Bastante vídeos Eu lembro que meu computador Quebrou E eu fiquei Cara Depois que meu canal voltou Eu postei cerca de 16 vídeos Depois que meu canal voltou Que tava quebrado Meu pai se quebrou também Ah mano Operação É Tomando cuidado com a depressão Mano foi foda Tomando cuidado com a depressão Que eu tenho que tomar cuidado Pra não trabalhar demais Me cansar demais aqui Trabalho novo Trabalho novo é estressante Apesar de eu gostar muito Ele é estressante E tomar cuidado pra ele precisar não atacar Aí Muay Thai Dormir cedo Tá ligado Aí Uma do gatinho Ela teve que ficar de lado Um pouquinho Não colarguei ele Cara Eu sempre tô olhando meu canal Eu sempre tô olhando vocês Interagindo com vocês Mas A internet É uma coisa que corrói a cabeça Amanhã esses youtubers que você conhece Cara São famosão Aí o Inter Nunes Felipe Neto E toda essa galera aí Os caras já teve depressão Entendeu Eu sou só mais um que teve Cara Eu sou mais um Porque os caras Eu tenho um monte de amigo Que é doente Tá ligado Um monte de moleque Que é amigo Que você viu nas fotos E os caras doentes Os caras se estragaram no Youtube Entendeu E eu não quero ser mais um estragado Os caras se estragarem E não se tratam ainda Isso que é foda Os moleque é meio Lelé Entendeu E eu não quero ficar que nem eles Eu não quero ficar um doido Tá ligado Por causa de Youtube Por causa de internet A internet não merece A minha sanidade mental Não merece Eu largar tudo Ficar zoado com a internet Apesar que eu amo Eu amo fazer o que eu faço Eu gosto muito A minha missão na terra É criar conteúdo pra vocês Fazer tudo isso da risada Minha missão na terra Fazer tudo isso da risada E o Madagatina É o que eu uso Como ferramenta pra isso Fazer tudo isso no meu podcast Falando em podcast O Anaproximo Passa acabou Eu, Valdir e o Limite Ainda somos amigos Tá ligado Eu amo eles de coração Mas não dava Não deu pra continuar Eu não vou nem falar Que é um hiato Tá mano Tipo acabou Acabou Tipo mano Vamos parar Parou O Valdir Ele tá mano Com as 30 pessoal Ele teve de resolver As 30 pessoal dele também Tá ligado E seguir a vida dele O moleque é professor Mano Rio de Janeiro Ele tá Ele é jovem né mano Ele tá tentando fazer Aquela galgada Pra seguir a vida Eu tô na outra parte da vida Eu tô finalizando aqui Minhas coisas de vida Tá no casamento Ele tá galgando Ele tá pra ser O que ele quer né mano O limite também é Atarefado pra caralho Pra coisa Mano E tipo mano Não adianta ficar com projetos Que você lança uma coisa Um mês sim Dois meses não Dois meses sim Três meses não É meio chato pra gente Pra vocês Entendeu A gente faz uma coisa Mais ativa Então Na próxima passo acabou Foi outra coisa Que foi foda Cara Eu gostava muito do projeto A gente ainda é amigo A gente ainda é brother Tá ligado Um beijo Valdir Um beijo limite A gente é camarada pra caralho Inclusive o Valdir Tem vontade de morar aqui em São Paulo Mas depois de morar aqui em São Paulo A gente vai receber muito mais E foi foda Acabou no próximo passo Fiz sete anos de namoro Com a minha amada Foi muito doido Porque namorar é muito doido Foram sete anos Então sete anos Com essa pessoa E foi um ano Que a gente ficou Muito mais próximo Cara Porque Quando a depressão saiu O meu relacionamento Eu comecei a ver Meu namoro de outra forma Comecei a ver Meu relacionamento Não só com o meu namorado Tá ligado Com o meu namorado Eu senti com minha mãe Com meus amigos Ele começou a melhorar muito Cara Eu comecei a sentir a energia Tá ligado Das pessoas que me amam Tá ligado Sentiu a minha mãe Sentia meu namorado Sentia meus amigos E sentia aquela coisa gostosa De ter gente que gosta de você por perto Eu tinha uma barreira Que não deixava aquilo chegar Então eu fiz sete anos de namoro Trinta e seis anos de vida E Meus amigos me visitaram Pra caralho E eu fiz muito amigos Inclusive ontem mesmo Ontem, cara Na data posterior Na data anterior Desculpa Ela tá gravando esse vídeo Eu dei um churrasco na minha casa, mano Eu dei um churrasco na minha casa Eu não faço isso Desde que eu tenho 18 anos, cara Quando eu era adolescente, tá ligado E eu tenho 33 Tá ligado Tem noção 18 anos pra 33 Uma depressão, cara Dei um churrasco aqui em casa Eu não sei fazer churrasco Eu sei olhar a carne no fogo Ah, tá pronta Tá pronta Eu não sei fazer porra Eu aprendi ontem pra falar a verdade Mas eu falo com os bagulhos Aprendi tudo ontem Chamei todas as minhas amigas pra cá Tá ligado Minha namorada Amigos, amigas Galera A gente deu um chover Uma galera que era amiga minha do trabalho Que ia muito se ver Tá ligado E marcamos aqui Foi foda, cara Me diverti pra caralho Tá ligado Pra caralho Pessoal Meus amigos aqui Mano Foi louco Isso também, mano Porque a depressão foi embora Fuck you Depression Não sei se no inglês Depression Depression Deve ser Deve ser nessa palavra And Cara Também Madrugatina Vem sete anos, cara Parabéns Madrugatina Sete anos de Madrugatina, cara E foi louco, cara E Depois de sete anos de Madrugatina Sete anos criando com derrubo pra internet Tenho mais de mil vídeos Não é? Mil duzentos alguma coisa Vídeos no ar Vídeo pra caralho Mano Tem muito youtuber gigantesco Que não tem isso de vídeo no ar Eu tenho, mano Mó orgulho, tá ligado Um cara Produtor independente Produzir tantos vídeos Assim Sete anos de Madrugatina Mano Graças a vocês Tamo aí Soquinho na tela Aí É nóis Tamo junto Amo vocês E vamos continuar fazendo vídeo Né, cara O podcast parou Mas os vídeos ainda não Ih, mano Esse ano Com toda essa De começar a sair mais Se divertir mais Alguns inscritos Viram falando no Twitter Mano, mano Queria jogar Yu-Gi-Oh Queria jogar Yu-Gi-Oh E uns inscritos A gente joga Vocês moram em São Paulo? Moramos Eu, mais dois inscritos do canal Que agora não são São meus amigos, tá ligado? Amigos pessoais Tem no WhatsApp aqui A gente dá rolê junto A gente divide hambúrguer A gente divide batata frita Velho, meus braços do peito aqui O Murilo e o Jonathan, cara Eles me ensinaram a jogar Yu-Gi-Oh E agora Eu quero meu deck Cadê meu deck? Deixa eu pegar meu deck Ai, peraí Voltei E agora Eu tô jogando Yu-Gi-Oh Cara Isso aqui é o meu deck de Rocket Meu super deck Maravilhoso de Yu-Gi-Oh Minhas cartinhas do coração Comecei a jogar esse ano Mano, eu sempre é meio anime, tá ligado? E sempre foi meu sonho jogar, cara Só que eu achava que era muito caro jogar E que, mano Não ia achar ninguém pra jogar comigo E na verdade, ao contrário Mano, montar um deck de Yu-Gi-Oh É super barato, tá ligado? Com 40 reais Você compra um deck estrutural E sai jogando já Se você quiser montar um deck Mais competitivo É só você comprar três Decks estruturais Por esse aqui Esse aqui é uns 40 reais Esse deck Ai eu comprei um Eu achei legal Eu comprei mais dois Que dou 150 reais E montei um deck, cara Ah, mas 150 reais é muito dinheiro Beleza, mano Mas isso aqui A gente paga 300 em jogo de videogame, né, cara? Ah, mas jogo de videogame Dura pra sempre O deck também, cara Porque, tipo assim Eu tô Comprei esse deck E jogo com ele a meses, cara Me divirto muito com meus rockets aqui Meus meninozinhos Aqui está o meu monstro as Dragão furioso Calibregado Que eu amo Super agressivo E, mano Comecei a jogar Yu-Gi-Oh, cara Com meus amigos E é, mano É louco Que eu conheço uma galera Totalmente nova, mano Um mundo de card game Um mundo de jogador De card game de São Paulo A gente se reúne em umas lojas, tá? Que eu não vou falar os nomes Porque eles não estão me pagando Isso é o objetivo Me paguem E a gente fala nas lojas Lá na Liberdade Vai numa loja na Santa Cruz E começa a jogar, cara E joga por horas, cara No dia 31 No último domingo No último domingo De 2019 A gente estava no card shop A gente estava no card shop jogando E a gente jogou Das 1 da tarde Até as 9 da noite, cara Sem limite A gente foi jogando horas E fizemos campeonato Foi muito louco, cara É uma coisa que eu estou adorando Tá ligado? Inclusive, esse meu novo gosto Por card games Vai começar a trazer mais decks Tá? Para vocês Vai começar a trazer vídeos de decks Pelo menos aí Com uma frequência maior Para vocês Mostrando algumas estratégias Não muito, né, mano? Que eu não tenho muito deck Mas Eu vou tentar levar a câmera No card shop Vou mostrar meus decks Vou mostrar os decks Do meus amigos Jonah Do Murilo Se vocês quiserem Que eles tem bastante O Jonah Tem 9 decks Então já é 9 vídeos Para fazer, tá ligado? O Murilo deve ter uns 2 3 Eu tenho 2 decks Eu tenho um monte de decks Mas montar Não, eu tenho 5 decks também Eu tenho deck pra caralho Mas tem um Nem todos estão complexos Como eu quero Então, mano Vou ter que começar a jogar Yu-Gi-Oh! Cara Que foi maneiro pra caralho E, mano Foi esse meu 2019 Eu zerei poucos jogos Tá ligado? Ah, em 2019 Eu comecei a fazer lives Fiz várias lives De Jogando duel Yu-Gi-Oh! Duel Links Várias Jogando Yu-Gi-Oh! Duel Links E, inclusive Eu cheguei no nível Lenda Lenda 2 Em Yu-Gi-Oh! Duel Links Estou muito orgulhoso De uma deck Da Dragões Brancos Que fez eu chegar Nesse patamar Maravilhoso E, mano Foi isso, cara E agora eu tenho Muitos projetos Pra 2020 Também Eu quero montar Minha casa Com minha namorada Tá ligado? Eu quero me casar Eu quero entrar Na faculdade, velho Eu quero fazer Tudo isso Mas eu não quero Deixar vocês de lado, cara Não quero Porque eu gosto Muito de vocês Eu gosto muito De gravar vídeo E... Estamos aí, cara Vai ser louco Vai ser louco Outra coisa foda Que aconteceu também, cara É... Em 2019 Eu fui convidado Pra VGS Mais uma vez Foi eu O Sirius O Limite O Kiliano Fomos lá Jogar videogame Graças a vocês Também Mais uma vez E aconteceu uma coisa Muito mais foda Que a VGS Eu achei mais foda, né, mano? O próprio YouTube Me convidou Pra VGS Tipo assim Eu pedi pra VGS Pro evento VGS Me chamar A VGS me chamou Mas por fora O YouTube, cara O próprio YouTube Do nada Simplesmente do nada Me mandou um e-mail Falou Você quer ir pro nosso stand? E me convidou, cara E me deu um monte De presente, tá ligado? Me deu camisetas Me deu canuto Canuto Ecológico Canuto ecológico Me deu meia Tô a meia do YouTube, cara Tô a meia do YouTube Me deu um monte de coisa, cara E pela primeira vez na vida Eu me senti YouTuber, tá ligado? Pela primeira vez eu me senti Tipo assim Caralho, mano O que que é isso? Tá ligado? Os caras que tão me dando Coisa, tá ligado? Os caras me deram Mano, YouTube me chamou Por quê? Não sei Tá ligado? Sei lá Eu vi isso pela insistência, né? Porque eu sou meio Spider-Man, né? Apanha e levanta Apanha e levanta Spider-Man total E, mano O YouTube me convidou Pro evento deles, tá ligado? Do lado da BGS Foi muito louco Eu quero agradecer a todo mundo aí, mano Que me chamou o YouTube E a agência também Que tava cuidando Pelo nome do YouTube Valeu, muito obrigado, YouTube Foi maneiro Tá ligado? Porque, mano É isso E depois, mano O YouTube me chamou Pra um evento No prédio do Google De novo O YouTube me chamou Pra outro evento Eu fui pro evento Chamado YouTube Black Tá ligado? Que era um evento No próprio prédio do Google Que chamava Só os YouTubers negros, cara Só os YouTubers negão Só os YouTubers pretos lá, cara Só nós Porque o Google e o YouTube Tão nessa parada, né, mano? De inclusão social De evolução E eles viram que Tem um monte de YouTubers negro Na plataforma Que não tem espaço E adivinha que eles chamaram Radininhas, cara Nós, cara Aqui do Jardim Ângela Com meus míseros 20 mil inscritos, cara Tinha cara lá De mil inscritos Eu achei da hora Isso, mano Tinha um moleque lá Que o moleque tinha mil inscritos, cara E o moleque é preto E os caras Deu espaço pra ele lá Conhecer o prédio do Google O moleque tava emocionado, velho Tava pirado, tá ligado? E eu achei muito foda, mano Teve um monte de palestra lá Sobre consciência negra Palestra sobre Sobre, cara Inclusão social, sabe? Sobre tudo isso Foi foda Tinha uma mina lá Que era a primeira mulher Trans A entrar na faculdade federal Essa mulher foi a mais foda, mano A mulher, ó Ela é trans Nordestina Tá ligado? Ela é mulher Ela é transexual E nordestina E entra na faculdade federal, cara Pensa que mulher é foda, mano Mina é foda, velho Um monte de cara gay Só os diferentão mesmo Os alternativos Tipo Punk rock, tá ligado? Que tava lá, mano Eu achei realmente foda, velho Foda pra caralho, velho Foi demais E esse evento Eu me orgulho muito O YouTube me chamou pra esse evento também E... YouTube Black Eles dão uma hashtag Pra estabilhar agora Então, possivelmente Vocês vão ver essa hashtag Agora no... No meus vídeos também Que é YouTube Black Eu vou começar a colocar nos vídeos agora É... E presença negra Mas YouTube Black Eu vou usar muito pra caralho Em todos os vídeos Pra gente vai ter Porque, mano É tipo o jeito Dos YouTubers negros Se comunicarem agora Vou colocar em todos os vídeos, cara E eu também tô começando a montar A minha... Ó... Contratar Baseado nessa... Nessa parada Eu tô começando a dar oportunidade Pra mais gente negra no canal Entendeu? É... Eu ia contratar uns editores Que eu já conheço Mas o cara é branco, cara Aí eu falei Puta, mas o cara é branco Aí eu falei Mano Fiz contato com os YouTubers Com os editores negros agora E eu quero fazer essa parada, sabe? Tipo de Não que eu não vou mandar Mas tem gente branca, né, cara? Não leva isso É que tipo assim Tem uma galera neguinha aí Querendo trabalhar também E eles não tem um espaço, entendeu? Então eu vou ajudar aí e tal Vou chamar pra fazer umas paradas Vou tentar incluir Mostrar Na maciota, tá ligado? Na maciota Pra gente poder trabalhar junto aí Fazer uma coisa melhor, mano Então, velho Esse foi meu 2019, certo? Foi um ano doido Passou rápido Porque eu fiz muita coisa Eu passei por muita coisa Eu sei que eu produzi pouco Mas eu não me arrependo Eu não vou ser hipócrita E falar assim Ah, tu me arrepende muito Não, não me arrependo muito, não, cara Mas eu não quero parar com o canal Eu sei que vocês estão aqui Que vocês querem muito, tá ligado? Vocês já me ajudaram no Patreon aí Tá ligado? A gente já comprou equipamento foda Eu tô com equipamento top pra gravar Eu quero comprar um PC novo aí Eu ainda tô com meus patrocínios ainda Da GOG Esse tipo de bagulho Que me ajuda pra caralho Eu ainda quero Ter o patrocínio de Card Games agora Vai ter muito vídeo de O.G.O. Se tiver alguma loja interessada E falar em Card Games E quiser falar comigo aí Entre em contato por e-mail Que a gente faz uma parada louca aí E é isso, gente 2020 é nóis Tô muito grato por ter vocês na minha vida Quero agradecer aí Esse ano 2019 Pra minha mãe Pra minha namorada Que eu amo muito Pra meus amigos Pra toda a equipe Madrugatina Que sou eu E os meus amigos, tá ligado? Eu considero sim Limite Valdir Sirius Araújo Mano, é isso, mano Corey, todo mundo que é meu pai São Wilson Zero Wilson Fresh, tá ligado? Todo mundo que já me estendeu a mão Me ajudou, cara Eu já vou aqui É a equipe, velho Então estamos todos juntos Gosto de vocês demais Amo todos vocês E, cara Vamos Vamos arregaçar Tá ligado? Vamos arregaçar Vamos Vamos pra cima E vocês também, cara Não deixem se abalar não, certo? E Vamos pra cima E Vamos jogar Vamos se divertir Vamos brincar Vamos fazer coisas Que a gente nunca fez antes Realizar nossos sonhos E ser a gente mesmo A nossa maneira, certo? Tamo junto Que é o Rádio Nass 2020 Nova década, talvez Se eu não estiver errado Bom dia Boa tarde Boa noite Tee Boa noite Amém.